Música Clássico é clássico, mas nem sempre é vice-versa. Na noite deste domingo, na Neoquímica Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians encarou o majestoso como deveria e venceu por 1 a 0. Com um gol de Otero, o líder São Paulo perdeu justamente por não ter tratado o jogo com a mesma importância. Mais eficaz, o timão fez valer a sua força em casa contra o rival. Agora, são 13 jogos em Itaquera, com 10 vitórias ao em negras e 3 empates. Do lado do tricolor, além de o tabu continuar, cai a indecibilidade de 17 jogos na competição nacional. Música 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 Música